Fala galera, aqui é o Ed30+, um vídeo pra vocês, dessa vez vai ser o episódio 6 de Digimon, vamos ver o que vai rolar aqui porque no episódio passado descobrimos que nem sempre é na emoção, às vezes é usando programinhas auxiliares para conseguir digievoluir o Digimon e até falei que faz sentido porque, né, coisas digitais, Digimon, tecnologia, computador pode ser que ele realmente faça uns hacks aí pra conseguir digievoluir o Digimon, nem sempre foi na emoção vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver se teremos uma nova Digievolução ou não episódio passado foi diferente porque tivemos 3 Digievoluções, Agumon, Gabumon e Pion, não, Pionmon é o passarinho é Tentomon, não é? É Tentomon o nome dele então tivemos 3 Digievoluções, vamos ver se esse episódio vai ser nessa mesma pegada porque foi interessante porque Digimons Digievoluídos não conseguiram derrotar aquele robô, teve que vir um terceiro pra conseguir derrotar, interessante vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React se vocês me ajudam bastante, meta de ser bem inscrito para começar a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados pra todo mundo, fechou? Sem emoção, bora lá, para o React! Que isso? Vamos ver! E libertadores, eu sou trito, brasileiro, eu nem vou falar Imagina todas as pessoas Ele cantou John Lennon, velho Ai, que legal, ele cantou John Lennon Você tá bem, moça? Você tá no esgoto, então Deve ser, sei lá, xixi Digi, bom, faz xixi? Ah, você tá lembrando da sua casa que você estende a roupa, isso? Ah, vamos fazer o que? Você tá jogando vídeo-game E tu, quer fazer o que? Jogar bola? Será que eu posso vir um pouquinho ou não, né? Agora eu já me perdo, 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 eu já me perdo Estudante? O outro queria estar nos computadores? Você queria estar o que? Tá, isso não é tão difícil. Você não vai ter o refrigerante, mas a praia você tem que ir. Computer. Só nos computadores. Eles estão cansados. Tão delirando. Como? O que é? É um digimão cocô? O que é? Eu falei zoando isso aí. É um cocô mesmo? Eles estão jogando cocô mesmo? Meu Deus! Eu falei zoando. O molusco tá? Não é cocô. A arma dele é ele mesmo? Eu espero muito que isso não seja cocô, velho. Pô, o molusco não pode sair lá queimar esses bichos, não? Chama o neném! Aproveita que eles entraram naquele tubinho ali e todo mundo ficou junto. Chama o neném! Ah, eles não gostam do sol, então beleza. Suave. Agora você sabe o que eles gostam de ligar esse esgoto. Eu achei legal que eles terminaram numa sequência direta, né? Porque no episódio passado eles entraram no esgoto, agora eles saíram do esgoto. Legal. Foi uma sequência direta do negócio. E olha lá! O sonho da Mimi se realizou. Porra, você não pediu? Porra, você não pediu? Mano, vocês já tocaram na cabine telefônica e não deu nada, então... Já dormiram dentro do bonde? Tem uma coquinha gelada aí? Ah, nem ferrando. Tem uma coquinha gelada aí. E aí, cara? Ah, meu Deus do céu, era só o que faltava, uma infestação de cocô. É, tá aí, é pra separar, não é pra ficar atrás da Mimi não. Ah, meu Deus do céu, era só o que faltava, não era só o que faltava, não era só o que faltava. Ah, meu Deus do céu, era só o que faltava, não era só o que faltava, não era só o que faltava. Ah, tá, como se você acha, deve ter uma engrenagem nele. Ou não, ou tem. Meu Deus do ursinho, o Pooh tá querendo matar, é igual aquele filme lá, não sei se vocês viram. Que tal o ursinho, o Pooh com um machado pronto pra matar alguém? Ai, meu Deus do céu. Tem um zíper atrás. O que que ele tem lá dentro, será? Algodão? Inclusive assisti um anime que eu não sei o nome, mas é tipo... É um cara que se transforma num bicho de pelúcia e tipo, quando ele abre assim o zíper atrás a pessoa pode entrar dentro dele e meio que, sei lá, não sei se a pessoa comanda ele ou enfim, mas é bizarro aquele anime, tá? Bizarro. É da hora, mas é bizarro. Piomon, tentamon, paumon, deve ser paumon, gomamon e pacamon. Tá, eu acho que eu já decorei já. Eu já consegui decorar. A Disney. Chegamos na Disney. Essa porra não vai se mexer não, né? Tem alguém ali. Eu achei que os olhos iam se mexer. Ai, eles foram pegos. Eles foram todos pegos. Putz. A especialidade do urso, o cara falou, o narrador falou. Deixa a pessoa alegre, porém indefesa. Putz. Então quem vai decidir de evoluir nesse episódio vai ser a paumon. Ah, todos foram pegos. Putz. É verdade. Não tinha notado isso. Cadê eles? Estão presos? Estão todos presos? Tudo por causa dos cocôs. Chama, neném. Ah, foi isso aí que pegou eles? Foi isso aí que pegou eles. Bom, como eu ainda não sei ao certo como funciona a digievolução, o Gabumon poderia ter digievoluído, o Agumon podia ter digievoluído, o Tentumon podia ter digievoluído, mas não aconteceu. A Pio Mon também podia ter digievoluído, mas como eu falei, como eu ainda não sei como é que funciona, eu acho que eles não sabem fazer de propósito, tipo, ó, vai lá esse digievoluído. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. O que eu já fiz? Não existe lugar como é que funciona. Eu não me quero que vocês entendi bem. Você sabe o que aconteceu com o Monzarião? Nós não sabíamos. O que é que você pode sair do Raul? Nós não conseguimos quebrar. Mas como eu já fiz? O que é isso? 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 Tem essas engrenagens aí nos Digimons. O verdadeiro. Mudou até a cor lá. Antes era um coração azul, agora era um coração... Vermelho, rosa. Ai meu Deus do céu. Vocês concordam comigo? Foi rápida a luta. Eu bati o olho, tava tipo 16 minutos ali de vídeo. Aí pensei, mano, o negócio já vai acabar. Porque geralmente quando bate 20 minutos, que é o que bateu aqui agora, acaba o episódio. Ai eu fiquei pensando, mano, tá acabando já o episódio, não vai acontecer nada não? Mano, a luta foi muito rápida, velho. O Digimon é da hora, a Digievolução é da hora, foi tudo da hora, mas mano, foi muito rápido. Muito rápido. Não sei se... Assim, eu percebi que eles enfiaram as histórias dos outros personagens sendo capturados. Eu acho que não necessitava daquilo. Não precisava mostrar. Era só falar, tipo, ó, todos foram capturados e é isso. Não precisava mostrar... Acho que foram três crianças que mostraram, três ou duas crianças que foram capturadas. Não precisava. Tira esse tempo de tela, coloca mais tempo de tela na luta. Mas enfim, foi bem rápido essa luta. Quero ver mais do Togamon, velho. Eu acho da hora esse Digimon já. Eu lembro dele. Eu lembro das luvas de boxe dele e tal. Mas eu não lembrava do cabelinho. Eu realmente não sabia que ele tinha esse cabelinho. Ele e ela tinha esse cabelinho aqui. Mas mano, eu acho muito legal esse Digimon, velho. É um cacto com luva de boxe, velho. É um cacto com luva de boxe. Mano, muito louco. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Porque agora nós temos o TK e só, né? Ah, não. Tem o de óculos, né? Tem o de óculos pra digievoluir. Então tem o de óculos e o TK pra digievoluir. Eu acho que o TK vai ficar por último. Então provavelmente o próximo vai ser o de óculos, que eu não lembro o nome. Enfim, é isso. Acho que é Joe o nome dele. Joe. Porque eu lembro que é bem curto. Eu acho que é Joe. Então vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.